Oi, olha quem lotou, tia Denise Mara e tia Joyce e as dias da recreação e voltamos com um encontro super legal, hoje nós vamos fazer o que tia Joyce? Nós contaram uma linda historinha, mas que historinha? A historinha do bem lá no alto e bem lá embaixo, só que vamos contar de um jeito diferente essa historinha, vamos iniciar cantando uma linda musiquinha, vamos aprender como cantá-la? A musiquinha diz bem assim, toque, toque, toque e quando se falar em toque, 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 nós vamos fazer o movimento que a tia Joyce fez, toque, 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 quem é? Pode entrar, é uma história que acaba de chegar, conte até três para a história começar É verdade, agora vamos fazer valendo tia Joyce? Vamos Toque, 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 quem é? Pode entrar É uma história que acaba de chegar Conte até três para a história começar Mais uma vez Toque, 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 quem é? Pode entrar É uma história que acaba de chegar Conte até três para a história começar É um É dois É três E Era uma vez Uma linda casinha E que lá no alto Em cima da janela Tinha sabe o que, crianças? Comidas 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 Hum, que delícia Comidas 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 que eu sei que vocês amam Sabe o que é, crianças? O quente é Joyce, mostra Um cachorro quente Quente Que delícia Eu adoro o cachorro quente E você, gosta de cachorro quente? Eu adoro o cachorro quente Tinha mais comida, tia Joyce? Tinha sim Sabe qual era a comida? Uau Um Frango Vem assadinho Olha que delícia Quem é que gosta de frango assado? Que eu adoro Eu também amo frango assado Pois é Lá em cima da janela da casinha Lá no alto Tinha cachorro quente E tinha um frango assado Hum Delícias Certo dia Ia passando Sabe qual animal? Um ursinho E quando ele viu a comida Ele disse Nossa que delícia Eu adoro o cachorro quente Eu adoro o frango E logo resolveu Pular em cima da casa Pra ver se conseguia Alcançar a comida Mas ele não conseguiu Sabe por quê? Porque a comida estava bem lá no alto E o ursinho estava bem lá embaixo É, crianças Mas não acaba por aí não Ainda chegou outro amiguinho Sabe quem foi que chegou? Quem foi? O porquinho O porquinho Isso mesmo O porquinho logo tentou alcançar a comida Ele tá bem na cabecinha do ursinho Só que ele não conseguiu pegar a comida Sabe por quê? Porque a comida estava bem lá no alto E o porquinho O ursinho estava bem lá embaixo É, eles ficaram tristes Mas logo apareceu outro animal Que animal, tia Dennis? Qual será esse animal? O cachorrinho O cachorrinho quando viu a comida Ficou muito feliz e começou Au, au, au Eu quero essa comida E foi logo, ó Pulando na barriga do porquinho Só que o cachorrinho também não conseguiu pegar a comida Vocês já sabem o porquê Vocês já sabem o porquê Por quê? Porque, ó A comida estava bem lá no alto E o cachorrinho O cachorrinho O porquinho O porquinho E o ursinho estavam bem lá embaixo Criança, chegou mais um amiguinho deles Qual foi? O coelhinho Legal O coelhinho logo achou Eu vou conseguir pegar essa comida Porque eu consigo pular bem alto E ele tentou pular em cima dos amiguinhos dele Tem Ah Mas ele não conseguiu Respondam, crianças Por quê? Porque a comida está bem lá no alto E o coelhinho O cachorrinho O porquinho E o ursinho Estão bem lá embaixo É Mas ainda apareceu outro animal Sabe qual foi dessa vez, crianças? A galinha Eita Agora ela vai conseguir pegar essa comida Ela saiu, ó E, ó Pulou, ó Em cima do coelho Em cima do coelho Mas ela também não conseguiu Porque a comida estava, ó Bem lá no alto E os bichinhos estavam lá onde? Bem lá embaixo Isso, ó A galinha O coelhinho O cachorrinho O porquinho E o ursinho Estavam bem lá embaixo E eles ainda não conseguiam pegar essa comida Só que aí, crianças Apareceu mais um amiguinho deles Qual foi, dia Joyce? O sapo O sapinho Isso, o sapinho E logo ele disse Eu vou conseguir pegar essa comida Porque eu pulo muito alto E logo ele E pulou em cima da galinha Só que ele ainda não conseguiu pegar Só que o sapinho Ele teve uma ideia Sapinho Você já sabe Ele tem uma língua bem grande Ele logo imaginou Se eu conseguir pegar Eu acho que eu consigo pegar Essa comidinha tão gostosa Com a minha língua E na hora que ele ia lançar a língua dele E tentar pegar essa comida Sabe quem apareceu, crianças? Apareceu a amiguinha Júlia Amiguinha Júlia Amiguinha Júlia Amiguinha Júlia Ela apareceu E ela era bem grande Bem alta Ela apareceu E foi logo pegando toda a comida em cima da janela E os brancos Pegou os brancos Olha Quando viram aquilo Ficaram muito tristes Nós não vamos ter comida E todos eles ficaram chorando tristes E a amiguinha Júlia Era uma amiguinha bondosa Ela logo abriu a janelinha da casa dela E convidou todos os bichinhos Para comerem da comida dela E os bichinhos Quando ouviram aquele convite Disseram em voz alta Eba Vamos já comer da comidinha da Júlia E aí Eles entraram para a casa da amiguinha Júlia E comeram a comida Juntinhos com ela E ficaram muito felizes Vocês perceberam, crianças? Que Júlia é uma menina muito educada Muito alegre Muito gentil Ela convidou todos os bichinhos Os animais Para comer junto com ela Nós precisamos ser igual Amiguinha Júlia Nós precisamos ser bondosos Não só com as pessoas Mas também com os animais Porque crianças Os animais Eles precisam de carinho De atenção De cuidados Muito amor Igual as pessoas Por isso que a amiguinha Júlia Convidou todos os bichinhos Para comerem da comidinha dela Certo? Então vamos ser igual a amiguinha Júlia Solidários Gentis Educadas Carinhosos Não só com as pessoas Com os amiguinhos Com os nossos parentes Mas também com os animais Porque eles precisam de cuidados Eles precisam de alimentos Não é mesmo, tia Júlia? Sim, tia Dennis Porque eles não conseguem viver sozinhos É verdade Eles precisam de água De alimentos De cuidados De amor E assim Eles ficaram felizes E ganharam Uma nova amiguinha Amiguinha Júlia E essa história Teve um lindo final feliz Não é mesmo? E aí Com esse lindo final feliz Nós vamos encerrando Mais um encontro E esperamos Que vocês Pratiquem Olha o que a amiguinha Júlia fez Isso mesmo Olha só Ela dividiu comida Com os animais Aí na casa de vocês Vocês podem também Estar colocando comida Para um animalzinho da rua Para um gatinho Para um cachorrinho Podem estar cuidando De um animalzinho Tá legal? Tá certo? Combinado? Hoje até a Júlia Vai se despedir Junto com a gente Não é? Tchau Tchau E até o nosso Próximo encontro Beijos Tchau 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 Tchau